Tá chegando o homem, hein? Tá chegando, fazendo a egípcia, tudo bem? E aí, tudo bom? Elisa Vecch, um grande beijo pra você, você vai perder esse momento, portanto, aqui de ficar com o Rabin, que eu sei que ela aguarda sextas-feiras sempre. Ela espera por esse momento. Eu achei que você era ela, não me avisaram que ela ia faltar, eu falei, meu Deus, tomou um sol. Tomou um sol. Atenção que eu sou mais branca que Elisa ainda, né? É, mas é só pra... Vamos lá, que a gente tem um monte de coisa pra conversar, debater. O Principiado e o He-Man, né? Enfim, uma referência. Meu Deus, vamos falar que o presidente Lula se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano, os dois trocaram um abraço, uma foto, bonita, viralizou nas redes sociais. O que você diria pro Papa se tivesse oportunidade de encontrar o Papa, Rabin? Olha, eu ia falar, Papa, eu tô muito feliz de estar aqui, apesar de ser judeu. Agora o Lula, aí na orelha, né? Foi engraçado essa foto, acho que ele falou... Papa, tomei o capeta. Que é um segredo, né? Parece que ele tava contando um segredo de Estado. Aí a foto, ó. É, tomei o capetinha. Tudo bem? Acho que ele se confessa, assim, né? Pro Papa numa boa. Mas eu não sei, eu achei estranho porque ele falou que ele ia conversar sobre a guerra da Ucrânia com o Papa. E ele teve a oportunidade de conversar com os elens que não conversou. Ele resolveu falar com o Papa, parece que eles fazem fofoca, né? Menina, vou te contar o negócio. Tá tendo uma guerra que eu vou te falar. E o Papa, por que não hablou com o Pudim, Putin? Porque se eu falar com o Pudim, olha, o pessoal vai achar que eu sou maluco. E é engraçado essas amizades, né? Porque o Lula, ele é amigo do Papa, melhor amigo, BFF. Da mesma forma que o Bolsonaro é amigo do Malafaia. Quer dizer, cada um tem o seu religioso de estimação, né? Agora, Rabin, quero trazer um outro tema que essa semana bombou muito nas redes sociais. Só se fala disso. O submarino, o submersível, lá nos Estados Unidos, que implodiu tentando chegar lá no Titanic. Deixou cinco bilionários mortos, inclusive. E tinha um português que tinha um bilhete pra essa expedição. Só que ele acabou cancelando a reserva, meio que em cima da hora, assim. Já pensou? Que coisa louca. Olha, mano, o português escapou, né? Contrariando as piadas brasileiras, o português foi o mais esperto de todos, né? O português falou, eu não vou, não sei não. Ficou de boa. Que negócio estranho, né? Quando eu comecei a ler sobre a notícia, parece muito estranho. Porque o submarino, primeiro a composição dele, né? Um bagulho pequeno. Micro, né? Fechado. Parece que os caras, um Fiat Uno, eles fecharam a janela e... Vamos lá ver o Titanic. Mergulhou o bagulho. E aí, é óbvio que vai dar ruim. Um controlezinho de videogame pra fazer o submarino andar. Imagina os caras, o submarino afundando, os caras... Vai, bolinha! Estrela! Quadrado! E o submarino afundando. Radug, hein? Solta o Radug e vai pro fundo. Quer dizer, pô, triste, né? Infelizmente, teve um desfecho pesado aí, né? Pra história. Mas os caras realmente se aventuraram ali numa que... Olha, eu mal tenho coragem de andar no meu carro, que tá velho. Imagina um submarino que vai afundando assim até o Titanic. E vários memes também foram criados com isso também, né? O pessoal que acabou... A galera não teve dó, né? Não, teve dó. Foi encontrar com os tripulantes, era pra encontrar só com... Era pra encontrar só com os restos lá do Titanic. Acabou vendo, dando uma olhada lá também na tripulação do Titanic, né? Eu acho que até eles devem ter se zoado a hora que tava afundando. Um deles deve ter começado a cantar... Rabin, por falar em bilionário, a disputa pela herança do Gugu ganhou mais um capítulo, viu? Um comerciante de 48 anos diz que é filho do apresentador e entrou agora com uma ação pedindo exame de DNA. Como se não bastasse, não faltasse confusão, agora mais essa. Suspeito, né? O cara tem 48 anos, rapaz. Tudo bem, se você for filho dele, tá certo. Tá correndo atrás dos seus direitos, mas não é estranho. Porque às vezes, por exemplo, a gente... Eu não sei perguntar a sua idade, que é indelicado. Eu tô com 41. 28, Rabin. 28? Ah, tá nova. 28, tá cedo. Mas às vezes eu encontro com meus amigos, sabe? Os amigos de escola e tem uma hora chata que o pessoal começa a falar de trabalho, planos de vida, né? E aí, o que você tá fazendo? O cara, pô, tô numa empresa, comprei uma filial. E você? Ah, tô aí, tô fazendo show, tô na CNN. E você? Pô, tô aí tentando fazer o Gugu ser meu pai. Quer dizer, essa é a profissão do cara, o cara tá... Mas o que você tem feito? Não, eu fui no Ratinho fazer um DNA pra ver se... Porque realmente é um dinheiro, né, mano? Agora é estranha essa história, porque quando o Gugu era vivo, todo mundo falava que não, o Gugu gosta de homem. Aí o Gugu morreu, saiu uma matéria da herança do Gugu. Aí os caras, não, o Gugu é hétero, pô, já pegou minha mãe. Certeza. Inclusive, eu queria te contar, o Gugu já saiu com a minha mãe. Quê? Mentira. Tô falando sério, em primeira mão, eu queria fazer um teste também, posso ser filho do Gugu. Pô, um bilhão de herança. E pode entrar, inclusive, já também pedi a herança aí do Gugu. Você é filha do Gugu também. Isso, que loucura. Você não lembra? Pô, não lembro, eu sou adotada, hein, pode ser que... Vamos fazer o teste, é, pô, todo mundo fazia o teste do Gugu. É isso, depois vira um seriado, pode render e muito nessa história aí. Não, e o cara falou, eu tenho tudo a ver com o Gugu. Pô, quando eu era pequeno, eu falava, eu quero tomar um banho de banheira. Pô, eu sou total filho do Gugu. Gente, vamos falar agora de um restaurante na Califórnia, que foi condenado a pagar 140 mil dólares em salários atrasados e danos morais. Isso por quê? Porque o restaurante decidiu contratar um padre falso para extrair confissões dos trabalhadores. Segundo a decisão... O falso padre perguntava sobre atrasos e possíveis roubos que os empregados tenham cometido. Pelo menos 35 funcionários foram vítimas do falso padre. Se essa moda pega por aqui, vai ter muito empresário, chefe aí, ouvindo. Não, eu achei uma ótima ideia. A típica coisa que a minha esposa faria comigo se eu fosse católico, com certeza ia plantar um padre para eu me confessar. E o padre, o que você fez aí, meu querido? Eu falava, pô, não... Sabe, eu xinguei um cara no trânsito. Eu falava, não, mas a respeito de... Entendeu? E acho que os funcionários desconfiaram, porque o padre começou a falar para eles se confessarem. E os caras começaram a se confessar, então, né? Falando, pô, eu acabei traindo a minha esposa. E o padre, sim, mas alguma vez você descontou isso na comida? Na comida, você queimou o bife, o cara... O que tem a ver isso aí, né? Então, pô, é uma sacanagem mesmo. Agora, 140 mil de indenização, eu também trabalhava nessa empresa. Além de ser filho do Gugu, eu vou pegar minha carteira de trabalho e para o pessoal me reembolsar aí. Eu também fui vítima desse golpe, você vai falar isso. Também fui vítima, né? Fui também entrevistado por um padre. O Rabin está querendo entrar em todos os esquemas aí, de alguma forma. Vai ter que dar certo, hein, Rabin? Tem que dar certo, mano. Até porque aqui vai durar pouco. Vamos lá, gente, falar agora da Roberta Miranda, que ela revelou para o mundo que é fã do K-pop. Aquele gênero musical aí que tem origem na Coreia do Sul. A cantora sertaneja, inclusive, ela compôs uma música em homenagem a um cantor do grupo Astro, que morreu em abril deste ano. Ela, então, que é fã do K-pop. A Roberta Miranda, por essa, ninguém esperava. Jamais, né? Legal, né? Que ela se mantenha atualizada. Para quem não sabe, se bem que eu acho que é aqui na CNN, o pessoal sabe, público um pouco mais velho. A rainha do sertanejo, né? A Roberta Miranda, que fez... Pode ser que ela goste mesmo dos caras, mas é uma jogada boa falar que gosta do K-pop, porque ela tem agora um monte de fã de 12, 13 anos e arrumou um problema para a cabeça, que ela vai ter que cantar sertanejo para esse público. Umas músicas... Meu amor, me deu um bloco! Ele me trocou no TikTok. As musiquinhas, vai ter que... Vai ter que atualizar as letras das músicas todas, né, Rabir? Sorte para a Roberta Miranda, desculpa aí os fãs da CNN por eu cantar aqui, hoje eu estou sem voz. A Elisa me passou por telefone, o vírus. O vírus. Ela falou, olha, eu estou sem voz. Elisa está com a voz assim, hein? Só para quem ouviu sabe que a voz dela está assim. Ela está, eu achei que era o Lula me ligando. Companheiro, eu não vou poder ir hoje com você. Era Elisa, no fim das contas. Gente, vamos falar agora de uma jovem de só 26 anos que viralizou na internet, no TikTok, inclusive, depois que ela postou que ela passou por uma situação inesperada. Ela ficou com o lábio grudado na gengiva na hora de pegar o diploma da formatura. Como é que se gruda o lábio na gengiva? Olha, a gente tem a imagem que mostra, se a gente puder ampliar até para mostrar, a primeira foto é a boca dela normal. O João está morrendo de rir ali atrás. E acabou que ela fez toda aquela colação, aquele cenário todo lá de pegar o diploma com o lábio grudado. Pois é, tadinha, né, mano? E é uma moça bonita, né? Você vê, ela se formou, mas a boca não... Não se formou. Acabou ficando pela metade. Agora, e ela falou que ela saiu do direito por causa disso. De tanta, tipo, bullying que sofreu, mas aí acabou a faculdade. Acho que ela saiu porque é uma característica dela, né? Inclusive, todos nós, né? Quando a gente fica nervoso, a boca resseca. Mas a dela não é que resseca. Nesse nível. É um aspirador, né? Que o bagulho vai para dentro. Então, ela percebeu que, por direito, ela não ia conseguir. Porque, imagina o juiz, ela defendendo um caso cabuloso, assim, né? Tipo, o que você tem a dizer na defesa, sei lá, da Suzane von Richthofen? Ela... Não, ela é inocente, viu? É isso. Com certeza aí do que eu estou falando. Quem que vai levar a sério? É totalmente, minha mãe, não sei. Não pode ser política também, né? Porque, imagina, não, esses dólares não são meus. Qualquer profissão que envolva mentira, ela não pode fazer. Então, muito menos atuação. Inclusive, ela no TikTok, eu sigo ela no TikTok, porque ela tem uma avó que se cuida super bem, tem quase 90 e poucos anos, e a avó só toma Fanta, laranja. É mesmo? E a avó odeia qualquer tipo de refrigerante e água, principalmente, não toma água, não toma nada, mas está chegando agora, já 90 e poucos anos, só tomando Fanta, laranja. E ela, além de mostrar essa situação que ela passou, ela mostra o cenário da avó dela, que é fã de Fanta. E está viva aí, arrasando. Viva só na Fanta. Só na Fanta. Que deve ter agora de tiozinho comendando Fanta, vendo nós, né? Pede uma Fanta aí, Alvira. É o que eu preciso. Eu tenho que fazer um teste hoje, mas não vou. Fanta. É isso. Uma Fanta laranja. Que água, ok, a gente quer Fanta. Pô, se eu fosse uma Fanta, eu mando uma grana pra essa senhora, né? Não existe uma propaganda melhor que essa pra fazer. Muito bem, Rabin. Agora, onde que você se apresenta neste fim de semana? Olha só, você sabe que hoje, hoje eu estou indo pra Campos do Jordão. Opa, que chique. Fazer um show lá, estou preocupada. Frio. Muito frio. Acho que no dia de hoje, lá em Campos, se o Bolsonaro encontrasse o Lula, eles se abraçariam. De verdade. Vem cá, me esquenta, vem cá. Ela deixou entrar dentro da sua barba. Gostoso. Vem aqui. Está tão frio hoje que a Luísa Mel usaria um casaco de pele, hoje. No dia de hoje ia acontecer. Então, eu vou estar em Campos do Jordão hoje à noite, fazer um show lá, amanhã em São Paulo. Mas o pessoal vai rir, vai se aquecer, está tudo certo. Sim, por favor, comeu um fundizinho. E quero aproveitar e chamar também uma pessoa, por favor, Jairo Nascimento, que vai falar de esporte aqui com a gente. Ô, Jairo. E aí? Mas, na verdade, Jairo Nascimento também é conhecido como Rabin 2, não é mesmo? É isso, mano? Meu, ir pro Catar, meu, não dá certo. Não vou pro Catar, meu. Dá problema na Copa. E o Lula, meu? Eu queria dizer que o humor tem limites. Os limites do humor estão sendo ultrapassados aqui nessa esquete, viu, CNN? E o que mais? É igual, pô. E o que mais? Tem uma outra imitação que você faz que é... Ah, tem várias imitações que a gente faz aqui nos bastidores, né, do Rabin? Mais do Rabin aqui, né? Eu vou contar um negócio pra você. O quadro aqui na CNN não vai dar certo, não. Vai durar pouco. Vai durar... Não, eu tenho essa voz mesmo, cara. Eu tenho. Você tá vendo? Parece que eu tô fazendo minha aula de canto aí, pá. Eu vou falar minha agenda pra você dar, ó. Então. Sábado em São Paulo. Pô, que sábado em São Paulo, meu, apresentação. No Frey Caneca. No Frey Caneca, meu. Obrigado, meu. Domingo? Onde eu tô, Domingo? Presidente Prudente. Presidente Prudente de domingo, meu. Segundo em Araçatuba. É verdade, é verdade. Cadê o profissional? Você é médico, meu. Segundo em Araçatuba e terça em Campinas. Isso. Tamo lá. Muito bem. Maravilhosos. Rabin, obrigada. Obrigado eu. Valeu, Rabin. Valeu, meu. Tchau. E a gente fica aqui só agora com o Rabin 2, mais conhecido como Jair.